Fim da chamada lei dos agentes estrangeiros e libertação de manifestantes não trava protestos contra o governo na Geórgia. Rússia usa armas de longo alcance, incluindo mísseis hipersónicos, para ataque maciço contra cidades ucranianas. A Comissão Europeia vai propor a extensão da redução voluntária do consumo de gás. A Agência Internacional de Energia avisa que a energia nunca mais será tão barata como antes da guerra. Giorgia Meloni realiza conselho de ministros no sul de Itália, reafirma o combate à imigração ilegal e endurece as penas contra traficantes de pessoas. De nada serviu ao governo da Geórgia ter retirado o polémico projeto-lei dos agentes estrangeiros e libertados manifestantes detidos nos últimos dias. Os protestos voltaram a tomar conta das ruas de Tbilícia esta quinta-feira e pela terceira noite consecutiva. A oposição concentrou-se à porta do Parlamento. A presidente do país pede respeito pelo Estado de Direito. A chefe de Estado já tinha prometido vetar a polémica lei decalcada de legislação russa que obriga a declararem-se como agentes estrangeiros, organizações e meios de comunicação social que recebam mais de 20% de financiamento do estrangeiro. O presidente do Conselho Europeu também tinha advertido que a adoção desta lei não era compatível com o caminho para a União Europeia. Passaram apenas três semanas desde que a Ucrânia sofreu um bombardeamento tão maciço como o que sofreu nas primeiras horas da manhã de Quinta-Fara. Pelo menos 81 mísseis russos e oito drones suicidas atingiram infraestruturas e áreas residenciais em todo o país, incluindo as regiões ocidentais, o que provocou a morte a pelo menos nove pessoas. O bombardeamento atingiu também as zonas residenciais de Kiev, a capital, onde 15% das casas ficaram sem eletricidade e 40% sem aquecimento. Também houve alertas na central nuclear de Zaporizhia, que foi desligada da rede elétrica. A corrente foi restaurada, mas nada apazigou a indignação do diretor da Agência Internacional de Energia Atómica. De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa Russa, o ataque foi uma ação de retaliação por uma recente incursão ucraniana na região fronteiriça russa de Bryansk. O sistema energético europeu conseguirá passar o inverno, mas poderá não conseguir passar o próximo inverno. A Comissária Europeia para a Energia anunciou perante o Parlamento Europeu que irá propor à União Europeia a extensão da redução voluntária do consumo de gás e dar uma mão à Ucrânia. A Comissária denunciou a ocupação militar russa da central nuclear ucraniana em Zaporizhia. Após as suas palavras, o diretor executivo da Agência Internacional da Energia pediu à Europa que refletisse sobre a dependência do gás russo. Fatih Birol avisou os eurodeputados que, acontece o que acontecer na Ucrânia, a energia nunca mais será tão barata como era antes da guerra, o que colocará a indústria europeia em desvantagem em relação aos seus concorrentes. No final de um conselho de ministros realizado simbolicamente no sul de Itália, em Cutro, na Calábria, onde um barco cheio de migrantes se afundou no final de fevereiro, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, reafirmou a determinação do seu governo em combater a imigração ilegal e os contrabandistas. Eu penso que o modo migliore para onorar estas vítimas é fazer o que se pode fazer porque estas tragedias não se tiverem a repetir. O novo decreto reforça as penas para os contrabandistas e cria um novo crime punível com 30 anos de prisão para os traficantes cujas operações tenham levado à morte oferimentos das suas vítimas. Esta é a primeira vez fora de Roma para o executivo maioritário de extrema-direita que, desde que tomou posse, multiplicou os obstáculos às operações das embarcações humanitárias no Mediterrâneo. Os planos do governo britânico para deportar imigrantes ilegais que tentem entrar de barco no Reino Unido têm de respeitar a lei internacional. Este é o veredicto da Comissão Europeia e dos ministros do interior que se reuniram esta quinta-feira em Bruxelas. A Comissária Europeia dos Assuntos Internos já manifestou a sua preocupação à homóloga britânica. A França, que trabalha juntamente com o Reino Unido à questão da imigração, também se mostra preocupada. Mas o plano britânico agrada ao ministro do interior austríaco. No ano passado, mais de 45 mil pessoas entraram no Reino Unido depois de atravessarem o Canal da Mancha. França deu mais um passo rumo ao aumento da idade da reforma. No final de uma maratona parlamentar que se estendeu até à madrugada, o Senado, maioritariamente de direita, aprovou o adiamento da idade da reforma para os 64 anos. As alterações, reclama a oposição, vão penalizar sobretudo as mulheres que terão de trabalhar mais anos para obter a reforma completa. A medida tem sido amplamente contestada também nas ruas. De acordo com os sindicatos, só esta semana, cerca de 3 milhões e meio de pessoas cheiram em protesto naquela que foi a maior mobilização desde o início do movimento. Emmanuel Macron anunciou esta quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher, que o governo francês vai apresentar um projeto de lei para consagrar o direito ao aborto na Constituição do país. Para o presidente francês, a revisão constitucional pretende garantir de forma solene e irreversível que nada poderá levantar obstáculos ou retirar às mulheres a possibilidade de recurso ao aborto. Um receio que foi ganhando eco na sociedade francesa, sobretudo depois do Supremo Tribunal Norte-Americano ter revogado no ano passado o direito a interromper voluntariamente a gravidez. Petr Pavel tomou posse como presidente da República Checa. A cerimónia da tomada de posse teve lugar no Castelo de Praga e contou com a presença de deputados, senadores, membros do governo, assim como de antigos chefes da República, diplomatas e representantes de delegações estrangeiras. Após o juramento, Petr Pavel tornou-se oficialmente o quarto presidente da República Checa. Nas eleições realizadas em janeiro, conquistou quase 60% dos votos, o melhor resultado da história do país. Pavel, um general reformado do Exército, durante algum tempo chefia o Comitê Militar da NATO. Após a invasão russa da Ucrânia, Pavel apelou a negociações entre Moscou e Kiev. O antecessor de Petr Pavel, Milo Zeman, foi presidente da Checa desde 2013. Nos últimos anos, a sua taxa de aprovação atinge um nível particularmente baixo. Os opositores de Zeman acusam-no em particular de estar demasiado próximo de Vladimir Putin e de ser pró-russo. Quatro dirigentes do banco Gazprom Bank, na Suíça, apresentaram-se perante a Justiça Helvética esta quarta-feira por terem gerido contas duvidosas do violoncelista e maestro russo Sergei Haldugin. O músico, amigo próximo de Vladimir Putin, é suspeito de ter participado na criação de fortuna do presidente russo no estrangeiro. Em causa estão alegadas transferências de montantes superiores a 30 milhões de euros de empresas em nome do músico, com sede no Panamá e em Chipre, sem que os gestores tenham verificado a legitimidade do destinatário do dinheiro. Nestes baldas estão quase 10 mil cérebros preservados em formol. A maior coleção de massa cinzenta do planeta está guardada na cave da Universidade do Sul da Dinamarca. O valor científico é excepcional, mas há um problema ético. Os cérebros foram extraídos de doentes internados em instituições psiquiátricas sem consentimento do paciente ou da família. A maioria das instituições estadunidenses foram parte da psiquiátrica, estes eram hospitais mentais mentais. E não havia pessoas de fora que estavam perguntando sobre o que aconteceu nessas instituições estadunidenses. Apesar da falta de consentimento, o Conselho de Ética dinamarquês determinou no início dos anos 90 que estes poderiam ser usados para investigação. Os 10 mil cérebros foram extraídos entre 1945 e 1980 por Eric Stromgren, um destacado psiquiatra dinamarquês, juntamente com um neuropatologista, em hospitais psiquiátricos estatais. A endlich... ... ... ...